Vamo pra cá aqui, ó. Mano, você não sabe o que tá fazendo não, né? É, eu sei melhor que muitos. Parece que é caído aqui, mas eu vou deixar... Por que que eu segui, cara? Por que que eu segui, cara? Por que que eu segui, velho? Por que que eu segui, mano? Por que, cara? Por que que eu segui, cara? Que beleza. Por que que eu segui, cara? Era só ir reto fazendo curvinha...